Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Tanto planejamento financeiro individual quanto familiar. Um interfere no outro. Então a gente vai relembrar vários conceitos que são extremamente importantes quando se refere a planejamento financeiro. Então hoje o nosso objetivo então especificamente vai ser relembrar os conceitos de planejamento financeiro. Vamos conversar a importância de se ter um planejamento financeiro tanto individual quanto familiar e também compreender e identificar as ações que podem melhorar esse planejamento financeiro. Ou seja, o que a gente pode atingir as nossas metas? Porque o planejamento financeiro é exatamente buscar o equilíbrio entre exatamente todas as receitas financeiras que a gente tem e as despesas que a gente tem e com atingimento das nossas metas. A gente quer adquirir alguma coisa, então o que nós temos que fazer? Conseguir economizar dentre a diferença das receitas e despesas para poder atingir as nossas metas. Então o que é um planejamento financeiro? É um processo então de organização das receitas pessoais ou familiares com a definição de objetivos, metas e estratégias para a gente poder atingir. Para isso, obviamente, a gente tem que conhecer muito bem as nossas despesas e as nossas receitas. Então agora já vamos começar hoje pensando alguns conceitos para ver se a gente lembra. Num planejamento financeiro individual ou familiar deve constar. O que deve constar? Aqui tem quatro itens que fazem parte ou não desse planejamento. Então qual que seria o item 1? despesas recorrentes. O que é as despesas recorrentes? Despesas como aluguel, luz, água, que vão acontecer semanalmente ou mensalmente, dependendo do caso. Dois, despesas não recorrentes. Por exemplo, há uma viagem que eu vou fazer. Você acabou ficando doente, precisou comprar um remédio, então tem que se planejar para isso também. As despesas fixas e extras. Os gastos com saída com amigos. Vocês vão ver, dessas quatro itens, quais são que fazem parte e quais não fazem. Nós temos a alternativa 1. Apenas a 4 não deve constar no planejamento. B. Apenas a 3 não deve constar. A C deve constar a 1, a 2 e a 3. E na letra D, todas devem constar. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, analisarem e já voltamos conferir a resposta. E aí Tchau, tchau. 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 E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, né? Como a gente já conversou, planejamento financeiro, a gente tem que levar em conta tudo. Até mesmo a previsão de gastos extras. Então, portanto, a resposta correta é que todas as despesas aqui enlencadas devem estar constando dentro do nosso orçamento. E também as receitas, porque também tem as receitas. Então tem que levar em conta todas as receitas fixas e as extras e também as despesas que são recorrentes e as despesas que não são recorrentes têm que ser levadas em conta. Então, primeira coisa, nós vamos falar relembrando a questão da organização do nosso orçamento. Então vamos ver o caso aqui da Elaine. A Elaine tem 20 anos, ela já está fazendo faculdade, né? Então é um período conturbado da vida, que você tem que trabalhar e estudar. É a realidade do brasileiro, né? Ela mora com a família e trabalha 4 horas por dia para ajudar em casa e nas suas despesas. E ela faz isso em uma loja de roupas e ela tem um rendimento de R$ 750,00 por mês desse trabalho que ela faz. Então a Elaine vai fazer uma viagem com a sua família para um determinado local nas férias de julho. E essa viagem vai custar R$ 2.500,00. E a Elaine quer exatamente participar do pagamento dessas despesas. Porque se você vai fazer uma viagem planejada, familiar, todos devem contribuir. Então de uma maneira ou de outra. Ou economizando nas despesas que a gente vai ter lá das não recorrentes. Mas também se tem uma fonte de renda, vai contribuir. Mas para isso ela também precisa repensar nos seus próprios gastos. Ela prevê ali que ela consiga economizar até R$ 200,00. Mas se fazer uma previsão, nós temos que verificar primeiro como é que estão os gastos atuais. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ela está. Nós estamos analisando o mês de janeiro. O que ela gastou em janeiro? Comprou roupas novas R$ 180,00. O plano de celular dela custa R$ 90,00 por mês. Saída com amigos R$ 170,00. Ônibus para o trabalho R$ 150,00. Maquiagem ela gastou R$ 40,00. E alimentação R$ 120,00. Se vocês somarem aqui, você vai ver que ela gastou todo o seu pagamento. O R$ 750,00 ela gastou todinho. Isso é muito comum. Exatamente quem não faz meta de economizar. Gasta tudo o que recebe. E às vezes, é muito comum aqui no Brasil, as pessoas gastarem ainda mais do que recebem. E ela pretende economizar aqui R$ 200,00 esse dinheiro. Aonde que ela poderia tirar? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que ela propôs. Então ela quer guardar R$ 200,00. Onde que ela pode eliminar ou pode reduzir? Porque tem algumas coisas que não dá para eliminar totalmente. Se você eliminar, você vai ter que gastar muito lá na frente. Então você pode dosar esses gastos mês a mês, exatamente para que você não precise desembolsar tudo de uma vez só. Como, por exemplo, roupa. Não dá para deixar de comprar roupa o tempo todo. Então aqui, ela tinha esses gastos aqui, né? Que nós temos os gastos que são essenciais e outros que não são essenciais. E daí, como que ela poderia economizar? Reduzir, por exemplo, o telefone. O telefone, ela estava gastando com plano fixo, né? Ela pode reduzir essa conta. Ir para um plano mais básico. Ou ir até para um celular pré-pago, né? Que isso faz com que você economize. Ela pode reduzir a saída com os amigos. Tirar totalmente é complicado, né? Porque senão você também não vive, né, gente? Mas você pode economizar um pouquinho mais. Em vez de sair quatro vezes durante o mês, sair três ou duas vezes. É uma maneira. Reduzir, então, também o gasto com roupa e assim sucessivamente. Como é que ela poderia economizar? Vamos dar uma olhadinha agora aqui em comparação do janeiro com o que ela planejou fazer o gasto e efetivou esse gasto em fevereiro. As roupas, ela gastava 180, ela reduziu e começou a gastar 100 reais. O plano de celular, ela reduziu para um plano mais barato de 50 reais e que atendeu as expectativas dela. Saída com amigos, em vez dela gastar mensalmente 170 reais, ela começou a gastar 110. O ônibus do trabalho, não tem como, né? Não tem como negociar. Provavelmente ela não mora tão perto do trabalho, não dá para fazer aquela caminhadinha e fazer também um exercício físico. Não era possível, essa despesa manteve-se a mesma. E maquiagem, ela disse, não, eu já tenho bastante maquiagem, esse mês eu não vou investir mais em maquiagem. Eu vou deixar ali porque o meu grande objetivo vai ser as férias com a família. E a alimentação, outro bem que ela não podia ali, por algum motivo ela não podia levar para casa, esse lanche, esse tipo de coisa. Ela continuou, abriu, não quis abrir mão desse gasto, 120 reais. Consequentemente, aqui houve uma redução. Mas houve uma redução de quanto? Será que ela atingiu a meta dos 200 reais? Então vamos verificar. A economia no primeiro caso aqui foi de 80, no plano celular foi 40, na saída com os amigos foi de 60 e na maquiagem a economia foi de 40. Somando a economia deu 220, ou seja, ela conseguiu atingir o objetivo dela que era os 200 e ampliou, chegou em 220 reais. Quando a gente começa a se planejar, a gente vê que as metas da economia a gente atinge e muitas vezes a gente ultrapassa esse valor. Então ela conseguiu economizar muito mais do que ela imaginou inicialmente. Então mantendo esse padrão, falta ainda 6 meses para a viagem, eu vou fazer 220 vezes 6 e ela vai economizar nesses 6 meses 1.320 reais. Então é um valor bastante considerável para ela contribuir na viagem, não é verdade? Mas a viagem não é só para ela, é para ela, para o pai e para a mãe, provavelmente. Aqui a gente não sabe se ela tem mais irmãos, mas tem que ter a contribuição dentro da família. Ela já está correndo ali com a parte da sua receita para contribuir com a viagem. Então no caso da Eliane, podemos concluir que o orçamento individual permite que ela consiga reduzir os gastos que ela tem recorrentes e não recorrentes e atingir aquelas metas e contribuir para o objetivo que ela tinha, que era a viagem familiar. Então isso é uma das questões mais importantes dentro de um planejamento financeiro e é o nosso objetivo aqui fazer vocês já, desde já, começarem a pensar. Vamos aqui conversar de novo sobre esse best-seller do Pai Rico, Pai Pobre, que essa frase eu achei maravilhosa. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo. É muito sábio essa frase, né? Porque ganhar o dinheiro, muitas vezes você ganha. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas gasta muito mais do que ganha. E consequentemente, não tem uma vida financeira adequada, saudável. Isso é muito comum. Às vezes a gente vê também em celebridades acontecendo, eles ganham milhões e milhões e milhões e dali chega, depois de algum tempo, ela está lá pobre. A gente vê lá exatamente, porque ganhar o dinheiro eu soube, mas não soube como gastá-lo. Então a sabedoria está também em como gastar. Porque às vezes a gente não tem um controle específico de como ganhar, mas como gastar, a gente tem que ter esse controle e fazer de tudo para conseguir ter uma boa equilíbrio financeiro. A gente falou do orçamento individualizado ali da Elaine, agora vamos falar do planejamento familiar da Elaine. Então nós vimos ali a questão, agora vamos refletir em relação ao orçamento familiar da Elaine, como é que está para nós podermos atingir a meta, que é a viagem de meio de ano que a família inteira vai fazer. Então a primeira coisa a gente tem que detalhar, assim como no orçamento individual, nós precisamos detalhar todas as receitas familiares, todas as despesas familiares. Tranquilo, gente? Então feito isso, especificar, se puder até mesmo a gente separar das despesas que são fixas e das despesas variáveis, e organizar na forma de uma tabela. Aqui nós temos na tabela a soma de todas as rendas da família, 13 mil reais. O gasto de habitação, 960, e quem que é responsável? A saúde, 260, e quem é responsável de fazer essa contribuição é a mãe. Despesas essenciais, 840, que é a manutenção da casa, o pai e a mãe vão ser responsáveis dessa despesa. E despesas com dependente, 770, que é o pai, a mãe e a Eliane são responsáveis dessas despesas. Tranquilo? Temos já a ideia de como fazer isso, né? Então nesse caso aqui, qual é? Está havendo uma sobra para economizar? Vamos dar uma olhadinha. Os rendimentos é de 3 mil, somando todos os gastos, deu 2.830. O saldo do mês, então, portanto, é 170. Então, só que a família já tem um valor acumulado aqui, nos últimos meses ela já estava pensando em fazer alguma coisa, economizou 170 por 5 meses, então ela já tem guardado, numa poupança que ela tem ali, 850 reais. Opa, já tem 850. A família consegue economizar 170. A Eliane já fez lá o sacrifício da economia dela lá também. Então vamos ver agora como é que esse planejamento financeiro vai dar ao final desses seis meses que elas vão ter ali de planejamento dessa viagem. Então eu gostaria que vocês agora anotassem lá, com os conhecimentos que a gente já falou, como é que ficaria, ou lá, a família atingiu o objetivo de chegar à viagem de 2.500, ou a economia da nossa Eliane já foi 220 nos últimos seis meses, né? Então agora, com essa economia familiar, eles conseguem atingir o objetivo? Um tempinho para vocês pensarem, a gente já volta para fazer a discussão. Opa, 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 opa. 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 Opa, opa. Opa, opa, opa. Se inscreva. 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 Então, analisando o orçamento da Eliane e da família da Eliane, nós temos aqui a economia e o saldo que a família consegue. E o que a gente tinha lá no caso da viagem, que custava 250, a família já tem 850 e consegue guardar 170 por mês. A Eliane também consegue guardar, a Eliane também consegue guardar 220 ao longo de seis meses. Agora, sintetizando todas essas informações, a gente viu qual é o valor disponível da viagem depois de seis meses nessa economia. Desse total, quanto contribuiu a Eliane, quanto contribuiu a Eliane, a meta foi atingida, pessoal, vamos fazer os cálculos para verificar se foi acontecendo. Então, como a família já tem 850. Ela vai economizado. Ela vai economizar os próximos 6 meses, vai dar 1.070, vai dar 1.020, então o total da família economizada, 1.870. A Eliane vai guardar 220, próximos seis meses vai ter 1.320. Então, somando a economia da Eliane e a economia da família, deu 3.190 reais. Portanto, passou da meta, que era 2.500, 690. Isso é muito bom, né? Porque quando a gente viaja, a gente sempre gasta um pouco a mais, pode fazer algumas coisas que no dia a dia a gente não vai fazer. Então, essa economia vai ser bastante importante para não ficar com cartão de crédito para pagar depois da viagem. Isso é bastante interessante. Então, a gente conversou sobre o que hoje? A gente conversou com o planejamento financeiro, individual e familiar, é fundamental. Vimos que o planejamento pode tanto impactar, o individual pode impactar ou a familiar e vice-versa. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. E o planejamento familiar deve constar todas as despesas. Individuais e as despesas da família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente falou sobre planejamento individual e familiar. E até breve!